E essa é pra enfeitiçar todos os corações apaixonados Paixão, paixão Tô sentindo tanta falta de você, paixão Dói aqui dentro do meu coração Quero saber como você está Tá tão difícil sem você aqui A noite chega, não dá pra dormir Sem o teu corpo pra me esquentar Vem! Fiz essa canção quando você se foi Olhando em nossa cama, pensando em nós dois Nos nossos momentos loucos de amor Eu daria tudo pra você voltar Faria absurdos pra te agradar Pois não há limites quando a gente ama E aí? Oh! My love, my life, te amo Eu não consigo te esquecer My love, my life, te quero Eu quero tanto ter você My love, my life, te amo Eu não consigo te esquecer My love, my life, te quero Eu quero tanto ter você Pra me beijar Pra me amar O seu amor pra mim é tudo Tudo E aí? Cadê o gritinho dessa galera linda? Maravilha! Que emoção! Uh! Tô sentindo tanta falta de você, paixão Dói aqui dentro do meu coração Quero saber como você está Tá tão difícil sem você aqui A noite chega, não dá pra dormir Sem o teu corpo pra me esquentar Vem! Fiz essa canção quando você se foi Olhando em nossa cama Pensando em nós dois Nos nossos momentos loucos de amor Eu daria tudo pra você voltar Faria absurdos E eu quero ver pra ficar bem bonito A mãozinha pro lado e pro outro Quem tá apaixonado vem comigo, vai! Vai! My love, my life Te amo, amor Eu não consigo te esquecer My love, my life Te quero Eu quero tanto ter você My love, my life Te amo, amor Eu não consigo te esquecer My love, my life Te quero E eu quero vocês aqui dentro do meu coração Pra me beijar Pra me amar O seu amor Pra mim é tudo O seu amor O seu amor Pra mim é tudo Vamos cantar E vamos cantar E vamos se apaixonar Assim vai! E eu quero ver todo mundo cantando comigo Vem, meu, para! Há quanto tempo eu não vejo você Só ficaram nas lembranças Quando você foi Quando você foi Levou de mim a vontade de amar Deixando-me assim Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou De momentos em fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Pra ficar bonito Pra ficar bonito Eu quero ouvir só vocês Vem, meu, para! E meu coração Deixando-me assim Deixando-me assim Deixando-me assim Deixando-me assim Você teve a chance De ter um romance Mas Machucou Mago ou morreu E agora Seu que não volto atrás E essa galera É linda demais Há quanto tempo eu não vejo você Só ficaram nas lembranças Quando você foi Levou de mim a vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou De momentos em fins Hoje você me rodeia Tenta E a banda vai parar E essa galera vai cantar Juntinho que eu ouvi, vai! É, não me quer, sou eu Meu coração, mas é louco E tudo se fez E tudo se fez Tá linda demais Que galera linda! Quem não te quer com o meu E meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance Mas Machucou Mago ou morreu E agora Seu que não volto atrás E aí, meu coração! E aí, meu coração! Dá-lhe, João! E aí, Raul! E aí, Raul! E aí, Raul! Tchau.